Foi o Arulio que vislumbrou pessoalmente e colocou para todos nós arquitetos a necessidade da criação do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, independente do CREA. Isso faz mais de 10 anos e, apesar de provocar alguma discussão na ocasião, não havia muitas dúvidas ou nenhuma dúvida que esse conselho seria muito importante para que as discussões do CREA não se estendessem para todas as atividades ligadas ao CREA e o CAL tivesse uma atuação específica que interessassem a nós arquitetos urbanistas. De modo que esse nosso apoio ao Arulio, em termos pessoais e em termos institucionais, é mais um reconhecimento de todo esse trabalho necessário para a nossa atividade profissional. E, portanto, quando ele fez esse convite para aqui participar, eu tinha um concurso de Brasília, acomodamos, o Arulio conseguiu retardar o meu voo para o último voo de hoje para São Paulo, então deu para chegar aqui a tempo e conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que a instituição do CAL tem alguns desafios pela frente. Um deles, um dos desafios é com relação a contratos, por exemplo, de escritórios de arquitetos estrangeiros no nosso país. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra que arquitetos, escritórios de arquitetura de fora, como está acontecendo, venham sendo contratados aqui, principalmente por instituições públicas do país. Eu acho que esse diálogo em relação à arquitetura estética é sempre muito interessante, principalmente nas grandes cidades. O que eu coloco para o CAL como um desafio é que a contratação desses arquitetos do exterior, ou melhor, é que esses trabalhos e outros similares tenham na contratação de arquitetos de escritórios brasileiros a mesma atenção que o poder público tem com os escritórios estrangeiros. Há hoje uma distinção muito grande do nosso poder público em contratar escritórios de fora e os escritórios brasileiros. A diferença é muito grande, não só dos honorários, é uma coisa até constrangedora a diferença que existe, mas também no trato da discussão dos projetos. Então, é um desafio para o CAL, para o Conselho, fazer com que, nada contra a contratação de estrangeiros, mas que os nossos arquitetos, em caso de contratos de projetos similares, tenham o mesmo tratamento que esses contratos ligados a esses contratos de escritórios do exterior. Então, vamos lá.